Música action É sem pressa de mete mete Dona dona, soca, soca! Papioia vai safado Eu te amo roda piroca, voa roda piroca E sem pressa de mete Mete bot como soca só após perra papioia Eu vou descer費 só após perra rapioia É sem pressa de mete mete Dona dona, soca, soca! Papioia vai safado Sem pressa de mete mete Bo tomar spear nah e soca. A vesteada vai virar, eu não venço mais o sol A vesteada vai virar, eu não venço mais o sol Vem só, 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 vem só